É, não para por aí, meu dom é de gastar dinheiro Quanto mais mulher melhor, quanto mais nave melhor Quanto mais cifrão melhor, baladeiro É, não para por aí, meu dom é de gastar dinheiro Quanto mais mulher melhor, quanto mais nave melhor Quanto mais cifrão melhor, baladeiro Tua família tá bem, o meu progresso é seu progresso Cada um de nove, sucesso pra quem quer progresso Tentação é bom, mas isso é pouco pra nós Que nós merece isso E muito mais É, não para por aí, meu dom é de gastar dinheiro Quanto mais mulher melhor, quanto mais navi melhor Quanto mais cifrão melhor, baladeiro É, não para por aí, meu dom é de gastar dinheiro Quanto mais mulher melhor, quanto mais navi melhor Quanto mais cifrão melhor, baladeiro A família tá bem, o meu progresso é seu progresso Cada um de nove, sucesso pra quem quer progresso Sentação é bom, mas isso é pouco pra nós Que nós merece isso E muito mais Down in the depths of my soul My soul My soul My soul My soul My soul DJ Wilton na evolução